A oração milagrosa de Santo Agostinho Para momentos de aflição Reze esta poderosa oração de Santo Agostinho Nos momentos de maior aflição da sua vida Ela é muito antiga Remota ao século IV Pois Santo Agostinho viveu entre 354 e 430 Mas é muito eficaz Para trazer milagres à vida de quem mais precisa deles Amabilíssimo Senhor Jesus Cristo Verdadeiro Deus Que do seio do Pai Onipotente Foste mandado ao mundo Para absolver pecados Remir aflitos Soltar encarcerados Congregar vagabundos Conduzir para a sua pátria os peregrinos Compadecer-vos dos verdadeiramente arrependidos Consolar os oprimidos e atribulados Dignai-vos de absolver e livrar a mim Criatura vossa Da aflição e tribulação em que me vejo Porque vós recebestes de Deus Pai Todo-Poderoso O gênero humano para o resgatares E feito o humano Prodigiosamente nos compraste o paraíso com o vosso precioso sangue Estabelecendo uma inteira paz entre os anjos e os homens Assim, pois, dignai-vos, Senhor, de introduzir e confirmar Uma perfeita concórdia entre mim e os meus inimigos E fazer com que sobre mim resplandeça a vossa paz A vossa graça e misericórdia Mitigando e extinguindo todo o ódio e furor Que contra mim tiverem os meus adversários Como praticastes, Exaú Tirando-lhe toda a aversão que tinha contra o seu irmão Jacó Estendei, Senhor Jesus Cristo, sobre mim Criatura vossa O vosso braço e a vossa graça E dignai-vos livrar-me de todos os que me têm ódio Como livrastes Abraão das mãos dos caldeus A seu filho Isaac da consumação do sacrifício A José da tirania dos seus irmãos A Noé do dilúvio universal A Ló, do incêndio de Sodoma A Moisés e a Arão, vossos servos E ao povo de Israel, do poder do faraó e da escravidão do Egito Davi, das mãos de Saú e do gigante Golias A Suzana, do crime e testemunho falso A Judite, do soberbo e impuro Olofernes A Daniel, da cova dos leões Aos três mancebos Sidraque, Misaque e Abdinego, da fornalha de fogo ardente A Jonas, do ventre da baleia A filha da Cananeia, da vexação do demônio A Adão, da pena do inferno A Pedro, das ondas do mar E a Paulo, das prisões do cárcere Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Atendei também a mim Criatura vossa E vinde com presteza em meu socorro Pela vossa encarnação Pelo vosso nascimento Pela fome Pela sede Pelo frio Pelo calor Pelos trabalhos e aflições Pelas salivas e bofetadas Açoites e coroa de espinhos Pelos cravos Fel e vinagre E pela cruel morte que padecestes Pela lança que transpassou o vosso peito E pelas sete palavras que na cruz dissestes Em primeiro lugar Adeus Pai onipotente Perdoai-lhes, Senhor Que não sabem o que fazem Depois, ao bom ladrão Que estava convosco crucificado Digo-te na verdade Que hoje estarás comigo no paraíso Depois, ao mesmo Pai Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Depois, a vossa mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois, ao discípulo Eis aí a tua mãe Mostrando que cuidáveis dos vossos amigos Depois dissestes Tenho sede Porque desejáveis a nossa salvação E das almas santas Que estavam no limbo Dissestes depois a vosso Pai Nas vossas mãos Entrego o meu espírito E por último Exclamastes dizendo Está consumado Porque estavam concluídos Todos os vossos trabalhos e dores Rogo-vos, pois, por todas estas coisas E pela vossa descida ao limbo Pela vossa ressurreição gloriosa Pelas frequentes consolações Que destes aos vossos discípulos Pela vossa admirável ascensão Pela vinda do Espírito Santo Pelo tremendo dia do juízo Como também por todos os benefícios Que tenho recebido da vossa bondade Porque vós me criastes do nada Vós me redimistes Vós me concedestes a vossa santa fé Vós me fortalecestes contra as tentações do demônio E me prometestes a vida eterna Por tudo isto, meu Senhor Jesus Cristo Humildemente vos peço Que agora e sempre Me defendais do maligno adversário E de todo o perigo Para que depois da presente vida Mereça gozar na eterna bem-aventurança A vossa divina presença Sim, meu Deus e meu Senhor Compadecei-vos de mim Miserável criatura Em todos os dias da minha vida Ó Deus de Abraão Deus de Isaac E Deus de Jacó Compadecei-vos de mim Criatura vossa E mandai em meu socorro O vosso santo Miguel Arcanjo Que me guarde e me defenda De todos os meus inimigos carnais e espirituais Visíveis e invisíveis E vós, Miguel Santo, Arcanjo de Cristo Defendei-me na última batalha Para que não pereça no tremendo juízo Arcanjo de Cristo, Miguel Santo Rogo-vos pela graça que merecestes E por nosso Senhor Jesus Cristo Que me livreis de todo o mal E do último perigo Na última hora da morte São Miguel, São Gabriel e São Rafael E todos os outros anjos e arcanjos de Deus Socorrei esta miserável criatura Rogo-vos humildemente Que me presteis o vosso auxílio Para que nenhum inimigo me possa causar dano Tanto no caminho como em casa Assim na água como no fogo Ou velando ou dormindo Ou falando ou calando Tanto na vida como na morte Eis a cruz do Senhor Fugia diversos inimigos Venceu o leão da tribo de Judá Descendente de Davi Aleluia Salvador do mundo Salvai-me Salvador do mundo Ajudai-me Vós que pelo vosso sangue E pela vossa cruz me remistes Salvai-me E defendei-me Hoje e em todo o tempo Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende misericórdia de nós Cruz de Cristo Salvai-me Cruz de Cristo Protegei-me Cruz de Cristo Defendei-me Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 A aceitação Amém A aceitação